Olá, hoje vejo a entrevista a Rogério Schäcker, líder do Vem Pra Rua, que acaba de lançar um livro, você vai ver aí na sua tela, Vem Pra Rua, a história do movimento popular que mobilizou o Brasil pela editora Matrix. Rogério, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo, obrigado por me ter aqui. Rogério, eu queria começar lembrando do surgimento do movimento, que você contasse como o movimento surgiu, está tudo aqui no livro, começou numa festa, não foi isso, em 2014, com amigos, vocês debateram ali, a necessidade de ter um movimento para sair para a rua contra tudo que estava ali, até então nem tanto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, não é isso? Perfeito, Silvio. Essa ideia veio nessa festa, numa festa veio a ideia porque as pessoas, para variar, estavam reclamando. E a situação do Brasil em 2014 é que todo mundo reclamava, todo mundo compartilhava as notícias ruins, mas ninguém fazia nada que adiantasse alguma coisa. E a gente começou a discutir isso, os detalhes estão no livro, e ao discutir falando, puxa vida, se indignação gera tanta energia assim, as pessoas estão usando essa energia de uma forma tão não construtiva, por que a gente não faz alguma coisa com essa energia que possa ajudar a mudar? E aí a próxima pergunta foi, fazer o quê? E aí me veio à cabeça essa estatística de julho de 2013, no movimento do passe livre. Na aula dos protestos. E o que aconteceu lá foi um fenômeno que pouca gente percebeu. Em três semanas, o nível de aprovação do governo Dilma caiu 35 pontos percentuais, o que dá quase 40 milhões de pessoas no eleitorado. Se no máximo foram às ruas um milhão de pessoas, a gente começou a ver que com um milhão de pessoas nas ruas, você consegue influenciar 40 bilhões de opiniões, porque as pessoas começam a prestar mais atenção, ficar mais focadas, ler mais, refletir mais sobre o que está acontecendo. E começam, ao refletir mais, a mudar de opinião. E a gente percebeu então que esse fenômeno de rua era um fenômeno que podia ajudar a mais pessoas perceberem o que já estava claro para alguns naquele momento, que estava prestes a acontecer no Brasil, que era o resultado de um governo absolutamente, para simplificar, populista. E veio a ideia, então por que a gente não vai para a rua para fazer isso? E aí a gente começou a montar os planos, tivemos várias quedas, tivemos um monte de fracassos até o negócio dar certo. Na verdade, eu acredito hoje que o Vem Pra Rua só deu certo, porque a gente passou praticamente nove meses fracassando, e aí foi aprendendo o que não fazer. E esses detalhes são todos no livro. O livro que você escreve em parceria com o Colin Butterfield, importante a gente dizer, acabou se tornando seu grande amigo, né? Muito amigo, é impressionante. Quem nos conhece hoje, acha que somos amigos desde criancinha, e a gente se conheceu no segundo semestre de 2014. Mas foi uma parceria fantástica, um tem como qualidades os pontos fracos do outro, um enorme respeito, enorme admiração, e foi só quando eu o conheci que a gente conseguiu pegar aquela ideia que já existia e começar a implementar, porque a ideia já existia antes dele, mas a execução mesmo só começou depois que a gente começou a trabalhar junto. No primeiro momento, o Vem Pra Rua foi contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu lembro até que você foi emparedado em programas de televisão, em entrevistas, né? Surgiram alguns rachas, vamos usar essa palavra, nem gosto muito, mas vamos usar ela entre os movimentos, né? Quando é que foi a virada ali? Conta um pouco de quando é que vocês resolveram apoiar o impeachment. Então, um momento importante que aconteceu aí, foi até que ficou mais público, foi a entrevista ao Roda Viva, que foi um dos momentos onde foi perguntado se nós éramos a favor. E, na verdade, a nossa posição não era que nós éramos contrários, nós não éramos a favor, nós não tínhamos nada contra, mas nós não estávamos defendendo o impeachment ainda, porque nós achávamos na época, e olhando hoje acertadamente, que ainda não havia arcabouço legal para apoiar um impeachment. Passado o processo de impeachment, que foi longo, penoso como foi, você percebe que, principalmente com um governo tão aparelhado quanto estava, se você não tivesse um arcabouço legal muito bem fundamentado, o negócio não passaria. Então, a gente se recusou a apoiar até aparecer esse negócio. E tudo virou a partir do relatório do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que colocava em números e tabelas e gráficos irrefutáveis o que tinha sido feito com o governo, com as pedaladas, depois melhor traduzidas como fraudes fiscais, que foram sendo descobertas. Quando nós vimos que aquilo estava fundamentado em termos de número, a gente viu que aquele era um motivo que poderia sustentar o impeachment, exatamente como foi quase que dois anos depois. Nas eleições de 2014, ainda para tocar um pouco nesse racha, vamos dizer, entre os movimentos, alguns se manifestaram a favor da candidatura do senador Aécio Neves, outros candidatos, até outros candidatos e depois para nenhum. Você se arrepende? O que você pensa da maneira como vocês se comportaram em 2014, nas eleições? Pois é, não tinha muito. A gente já fez essa retrospectiva muitas vezes. Não tinha muito o que fazer naquele momento. Para o primeiro turno das eleições de 2014, o nosso grande objetivo era que Dilma não fosse reeleita. E o que a gente dizia é, não vote em branco e não vote em Dilma. Vote em quem você quiser. A gente nunca deu um candidato que nós defendíamos. No final da corrida acabou sendo o Aécio Neves. Até o primeiro turno isso. Até o primeiro turno. E quando a gente foi para o segundo turno, a gente foi soltar essa mesma opinião, mesmo entre nós. Então tá bom. Então agora nós vamos continuar firmes. Não vote em branco, não vote nulo e não vote na Dilma. Seria quase hipócrita. Fala, não, não é que estamos defendendo o voto do Aécio. É para não votar na Dilma e não votar em branco. Não fazia sentido. E naquele período, entre o primeiro e o segundo turno, naqueles 21 dias, não apenas nós defendíamos que as pessoas não elegessem a Dilma, mas que elegessem a Aécio pela mudança e pela alteração. Por necessitarmos de uma mudança diante daquilo que a gente já estava vendo, que a vaca já estava indo para o brejo. É que a economia não tinha consolidado tudo aquilo. Mas para quem já estava mais ligado, eu tenho 18 anos de mercado financeiro, estava na cara que era uma questão de tempo quando aquilo aconteceria. Mas a gente decidiu que seria quase que uma hipocrisia simplesmente falar não faça isso, não faça aquilo, ao invés de falar faça isso porque é a melhor solução. No dia seguinte ao segundo turno, nós voltamos à nossa característica suprapartidária e anunciamos. Não teremos preferência. Quer dizer, olhando em retrospectiva, seu pensamento é mais ou menos o seguinte, era o que tinha para fazer. É isso? Era o melhor. A gente tem que tomar muito cuidado que você, para ser efetivo no Brasil, você tem que se adaptar a determinadas condições desde que éticas. E a ética, ela não trata entre decidir o que é bom e o ruim. Às vezes, a ética, não necessariamente nesse caso, mas a ética é a arte de decidir entre duas situações que não são desejáveis. E você vai ter que defender uma delas, muitas vezes. Principalmente se você começa a ter um caráter público, onde você tem uma opinião que é assistida por muitos. nós sempre fomos muito claros, muito transparentes, o que achávamos antes do primeiro turno, entre os dois turnos e depois. E eu acho que essa transparência acabou fazendo com que as pessoas entendessem a gente. As grandes posições e provocações vieram depois do segundo turno, onde diziam que a gente apoiava o PSDB. E aí, foi em cima disso que muitas das coisas vieram, porque nós saímos em fotos, às vezes ao lado de um parlamentar do PSDB, as fotos do lado de alguém do PMDB, do PV. E de outros partidos não apareciam, do DEM, que tem algumas. Mas as fotos do PSDB acabaram sendo as favoritas para serem divulgadas. Faz parte. Nesse caráter público que a gente está, você tem que estar sujeito a isso, não tem jeito. Inclusive, surgiram críticas na época, até veladamente, de que vocês eram financiados pelo PSDB. Acho que isso ficou... Ficou marcado por um bom tempo, porque o que acontece é que a mídia que o governo federal e o petismo usavam naquela época era uma mídia extremamente capilarizada. Os chamados blogs sujos, ou os blogs que eram ligados ao governo, e isso, investigações já demonstraram essas ligações, eles eram e ainda são muito ativos. Então, eles têm uma força tão grande, tanto de pessoas que escrevem, quanto de pessoas que divulgam, que aquilo acaba tendo predominância nas buscas. Você começa a ir nas buscas, as piores notícias a meu respeito e a respeito de outras pessoas que foram atacadas, como já foi amplamente divulgado, são as primeiras que aparecem. Então, para pessoas menos desavisadas, isso ainda funciona. Era uma estratégia que rendeu frutos para eles por muito tempo. Ainda rende um pouco, mas, se Deus quiser, está decadente e em algum momento isso acaba. Essas coisas, esse aparelhamento, essa estrutura de poder, ela não é desfeita de uma hora para outra. Leva alguns anos para você voltar ao normal. Passado esse momento, agora o governo Temer, o governo do presidente Temer, já é uma realidade. Ele é presidente efetivo já há algumas semanas. Que avaliação você faz desse começo de governo, das medidas que ele anunciou, até porque muita gente diz por aí que a lua de mel com o governo Temer está no fim. Ou ele aprova as medidas que ele prometeu, ou então o fora Temer pode crescer. O que você pensa disso? Eu acho que a gente tem que separar em dois períodos. Teve o período até a corroboração do impeachment, onde eles agiram de uma determinada maneira e acho que em parte compreensivamente, porque eles ainda eram reféns de um parlamento que poderia virar as coisas. Nós temos um sistema político absolutamente desfavorável com relação a isso. Nesses momentos o executivo ainda é refém do legislativo e eles foram cautelosos como eu acho que deviam ser. O novo governo tem um mês, um mês e pouco e aí eu acho que alguns comportamentos já começaram a mudar. A tua pergunta, eu acho que o governo Temer fez várias coisas boas e várias coisas ruins. Por exemplo, né? Então, as coisas boas eu acho que eles deram uma importância depois de praticamente 15 anos a coisa... na verdade não foi 15 anos, na verdade foi desde que desmontaram o tripé, alguma coisa que começou a acontecer por 2008. Então com relação a esse assunto, depois de 8 anos eles começaram a retomar as rédeas da macroeconomia brasileira. Então a equipe que foi montada no Ministério da Fazenda, a equipe que foi colocada no Banco Central é composta por profissionais excelentes que entendem como funcionam as coisas. Eles não precisam mais fazer testes, fazer os experimentos que foram feitos no final do governo Lula e durante todo o governo Dilma. Então a gente não precisa mais submeter a população brasileira, principalmente as classes mais pobres brasileiras, a experimentos que as deixam mais pobres ainda, depois de darem a eles a ilusão de que estavam melhores. É algo que não é sustentável. Se nada for feito rapidamente, essas pessoas que hoje, alguns clamam que foram as pessoas tiradas da miséria e muitas sim foram tiradas da miséria, elas tendem a voltar para uma situação pior e em número maior ainda. Então uma coisa é você fazer o bem para a população, outra coisa é você fazer o bem para a população de forma sustentável, porque o populismo está quase na definição disso. Então eu acho que isso foi uma coisa muito positiva que o governo fez. Existem algumas intenções muito positivas que ainda são intenções, mas já estão em andamento, como essa proposta do teto, equacionar o caso da Previdência. São coisas assim que é impossível você argumentar que isso não seja necessário com o país. Você pode discutir como é feito, mas a necessidade de que isso seja feito é inquestionável. São medidas impopulares, precisam ser feitas e me parece que eles estão na direção certa nisso. Então essa é a parte positiva. A parte negativa eu acho que nesse período, antes da votação final do impeachment, eles ainda foram obrigados a fazer uma distribuição e usar de um fisiologismo ainda muito tradicional do presidencialismo de coalizão no Brasil, que acaba sendo muito desgastante para a democracia, para a efetividade. A própria projeção de um déficit de 170 bilhões foi feita nesse período, foi coordenada por Romero Juca, quer dizer... Que caiu. Que caiu. E essa é uma outra coisa positiva, aliás, que eu não mencionei. Apesar de terem sido nomeados alguns ministros que não seria recomendado que fossem nomeados pelo seu passado, todas as vezes em que apareceu alguma dúvida sobre o ministro, ele não durou mais do que 24 horas. Então eu acho que a nomeação não foi das mais felizes, mas a atuação diante de um problema foi. Mas voltando, eu acho que ainda houve um fisiologismo pré a definição do impeachment e a gente vê hoje, eu acho que é uma cautela excessiva do governo federal perante as necessidades do Brasil. Eu trago um exemplo. Eles mencionaram, logo no primeiro período, a necessidade de uma reforma trabalhista. Nossa lei trabalhista tem 70 anos, todo mundo sabe que não funciona. Quem trabalha em empresa, não importa se é empregado ou se é patrão, se é empregador, não importa quem seja, sabe que esse rigor atrapalha o emprego. Você não tem uma flexibilidade de salário, você não poder ter uma mobilidade dentro de uma empresa para manter o emprego, vai acabar comprometendo o emprego das pessoas. E essa reforma trabalhista seria fundamental para que a gente saísse dessa situação. E qual não é a minha surpresa há duas, três semanas, quando eles anunciam que a reforma trabalhista que ia ser feita agora, teria sido postergada para o segundo semestre de 2017. E o ministro do trabalho ainda argumentou que isso seria por causa da prioridade do ajuste fiscal. Ora, se um governo com tantos ministérios, com tantas pessoas, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e na analogia que foi trazida não consegue cuidar de duas tartarugas ao mesmo tempo, é melhor fechar um ministério e ficar com um só de cada vez. Então, esse tipo de cautela, que eu percebo que é uma cautela política, muita característica de um legislativo, eu acho que o Brasil precisa de mais contundência nesse sentido. Precisa ser apresentado um plano geral de tudo o que tem que ser feito e aí sim ele pode ser faseado. Mas a gente não tem tempo para consertar as coisas que já são claramente tão necessárias para o país. Você citou agora há pouco o fisiologismo e é fato que ele continua. Não houve um enxugamento da máquina tão grande ou, ao menos, não o suficiente. Outras práticas continuam a pleno vapor. Até outro dia, por exemplo, um ministro do governo defendia um projeto que anistia Caixa 2, que graças a Deus ficou pelo caminho, mas quase passou numa madrugada desapercebidamente. As velhas práticas estão todas aí. Você é idealizador de um movimento de rua. O vem para a rua sairia para a rua contra o governo Temer? Se necessário, sem dúvida. Nós continuamos numa condição absolutamente suprapartidária. Nós defendemos causas, nós defendemos reformas, nós defendemos decência, nós defendemos representatividade. Toda vez que nós considerarmos que isso não está cumprido, estaremos na rua sim. Agora, uma coisa importante de ser observada. A rua do movimento vem para a rua, ela é cada vez mais metafórica. Porque as formas mais eficientes, essas espontâneas, às vezes, porque as formas mais eficientes de nós buscarmos a representatividade, elas não são sempre rua. Então, às vezes, ela é rua. Às vezes, é todo mundo pegar o telefone e ligar para os parlamentares e exigir que eles façam alguma coisa. Às vezes, é escrever para esses parlamentares e postar nas redes sociais deles. Então, esse rua, ele tem um sentido muito de você sair da sua toca e exercer cidadania. A gente começou fazendo isso na rua daqui para frente, a gente vai fazer isso e já está fazendo isso amplamente em meios digitais, em redes sociais. Então, a rua abrange tudo isso. E nós estamos, e para quem acompanha o Facebook do Vem para a Rua, as mídias sociais do Vem para a Rua, sabe que nós não poupamos qualquer que seja o partido, qualquer que seja o governo, quando isso está enfrentando a nossa linha. Sem dúvida. As redes sociais, aliás, foram as principais, a principal ferramenta eleitoral, inclusive, para fazer campanha no Brasil esse ano. Alguns líderes do Vem para a Rua, alguns integrantes do movimento, como, por exemplo, a Janaína Lima, eleita vereadora aqui na cidade de São Paulo pelo Partido Novo. Que saldo você tira de todas as pessoas que, de alguma forma, foram para a rua, se destacaram nesses movimentos, não só no seu, eleitoralmente? Eu acho que eles foram aceitos pelo eleitor? Ah, o caso da Janaína Lima é um caso típico de aceitação das pessoas, independente dela ter vindo do Vem para a Rua ou não. Agora, eu acho que tem alguns saldos extremamente positivos nessas eleições. O primeiro é que ficou claro que o eleitorado e os brasileiros não aturam mais a política velha. Quem aparece como um político novo, como uma pessoa que está começando, com cabeça nova, fugindo da política velha, geralmente foi muito bem sucedido, é o caso da Janaína Lima. Em segundo lugar, eu acho que foi um grande teste para o Vem para a Rua, porque, numa característica suprapartidária, nós tomamos uma dura decisão de não participar dos processos eleitorais. Seria, seria, traria algumas vantagens, se você for olhar de uma forma enviesada, você chegar, ah, não, se essas pessoas nós conhecemos, vamos apoiar. E nós poderíamos até apoiar as pessoas. Essas pessoas, a partir do momento que elas se candidatam, elas já estão ligadas a um determinado partido. Esse partido já pode estar dando subsídios, como deveria, para essas pessoas serem eleitas. Como é que você faz para estar defendendo essa pessoa, que está sendo subsidiada por um partido, e aí eu não posso atacar essa pessoa, senão eu vou chegar no partido. A gente começou a identificar que o conflito de interesse potencial era tão grande, que a gente determinou um procedimento. Quem quiser se candidatar, sai do movimento Vem para a Rua para se candidatar de uma forma neutra, de forma que a plataforma do movimento não seja utilizada para fins que podem ser vistos ou usados como partidários. E foi um grande teste. Todas as pessoas que faziam parte do Vem para a Rua se desvincularam do movimento, saíram de todas as formas de comunicação do movimento, se candidataram e o movimento não usou a sua plataforma digital para isso. Outros movimentos usaram, trouxe resultado para as pessoas que estavam apoiando, com certeza traria caso o Vem para a Rua tivesse usado, mas nós decidimos optar nesse caso por uma neutralidade. Muitos criticam, a gente está muito satisfeito com isso, porque a gente conseguiu separar a atuação do movimento de uma forma suprapartidária para continuarmos em condições de podermos criticar qualquer pessoa, qualquer partido, quem quer que seja. Vocês têm uma novidade aí, né? Agora, em relação às 10 medidas contra a corrupção, vocês estão lançando um mapa no site, queria que você contasse um pouquinho. Então, hoje é um dia importante, né? Que é um dia do lançamento, não sei se isso daqui acaba batendo com o dia, mas acabamos de lançar o site do mapa das 10 medidas contra a corrupção. É um mapa que vai nos mesmos moldes do mapa do impeachment, que foi amplamente utilizado pela sociedade brasileira na época do impeachment. O que ele faz? Ele classifica os parlamentares entre a favor das 10 medidas, contra as 10 medidas e indeciso. E ele oferece, para quem entrar no site, que está no 10 medidas em número, 10medidas.vemprarua.com, ele traz todos os parlamentares, e você pode escolher os parlamentares do seu estado, que deveriam te representar, e ao entrar lá, você vai ter uma série de dados sobre o seu parlamentar e formas de comunicação. Então, você pode ligar para o gabinete dele, você pode mandar um e-mail para ele, você pode acessar o Facebook dele, você pode acessar o Twitter dele, redes sociais, é uma forma de colocar a sociedade em contato com os representantes, como deveria ser numa democracia eficiente. Só que como no Brasil, a maioria desses parlamentares, não todos, mas a maioria desses parlamentares, depois que assume, se desconecta completamente da sociedade que os elegeu, e só volta a se reconectar nas próximas eleições, a gente está fazendo, criando um mecanismo para que a participação da sociedade, a participação, o exercício da democracia, aconteça todos os dias. Quem quiser ir daqui a 5 minutos, em 10 minutos você manda mensagem e liga para 3 ou 4 parlamentares. Você está exercendo sua cidadania de uma forma elegante, legal, justa e participativa. Então, o mesmo conceito existe no mapa das 10 medidas. Você pode ir lá ver quem são os parlamentares do seu Estado, ou os parlamentares que estão lá indicados como contra ou indecisos, e pode ligar para ele, escrever para ele e pedir para que ele siga a sua vontade, dado que ele é seu representante. Então, funciona exatamente da mesma forma. O interessante, Silvio, é que esse mapa, ao contrário do impeachment, ele não separa pessoas pró e contra governo. Eu imagino que várias pessoas que apoiavam, e ainda apoiam, talvez, a ex-presidente Dilma, sejam contra a corrupção. E essas pessoas que são contra a corrupção, não há motivos. Nós esperamos que todos os 513 deputados federais, 81 senadores sejam contra a corrupção, né, Rogério? Não há motivo, não há partidarismo que justifique alguém ser contra a corrupção. Então, nós esperamos que os 513 deputados, os 81 senadores e pessoas de qualquer partido, se militantes, membros do PT, são contra a corrupção, são muito bem-vindos a utilizar o site para as informações e poder contactar os seus deputados. Esse mapa, ele não apenas é suprapartidário, mas ele não tem uma ideologia definida. Ele é contra a corrupção. Ele vai muito mais numa linha ética e de decência pessoal, do que numa linha de ideologia ou partidarismo. Muito bem, Rogério, para a gente encerrar, então, você tem pretensões políticas, pessoais? Eu não tenho. Eu montei esse negócio junto com uma série de outras pessoas sem as quais esse negócio não teria acontecido, nunca pensando nisso. Não é minha intenção, não foi para isso que eu estou fazendo, eu tenho uma profissão que eu adoro exercer, e isso não está no meu radar. As coisas mudam, isso pode acontecer um dia, mas já tem uma série de coisas na política que eu já decidi que essas, nem o tempo vai mudar e eu não estou disposto a fazer. Umas outras que eu acho que podem encaixar, não pensando em política, mas a gestão pública tem tantas oportunidades onde cada um de nós pode atuar, que isso pode ser uma possibilidade. Agora, o plano de entrar para o mundo político, para me candidatar, etc., não é algo que ainda tenho em mente, não estou gastando um minuto do meu dia ainda nessa direção. Muito bem, eu conversei com o Rogério Schäcker, que acaba de lançar o livro Vem Pra Rua, que você vê na sua tela nesse momento, a história do movimento popular que mobilizou o Brasil junto com o Colin Butterfield, pela editora Matrix. Rogério, muito obrigado pela gentileza de conceder essa entrevista. Obrigado a você, Silvia Veja, por me ter aqui. A nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já continua. Até mais.